Uiê, bá, bá, bá Uuuuuh Quando ela passa todos os olhos e perguntam quem é ela Que vem e que passa Gingado, carioca, bronzeada, abençoada pelos deuses A caminho do mar Gata provocante num biquíni alucinante de barbante Sobre a luz do luar Praia, carnaval, chope, futebol Rio, carioca, sempre hei de te amar No Maracá Vai ter muito rock, samba e batucada Bonito é ver o gol Gol, gol No Maracá Gol No Maracá